MÚSICA 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 Matheus Segala Batele. Fala, seu Matheus. Tudo bom e melhor. Você é um... O que você faz da vida? Metrologista. O que é um metrologista? Que cuida de instrumentos metrológicos. Ajudou bastante, né? Narciso. O instrumento de medição. Balança, equipamento do laboratório. Tudo que é tipo de instrumento de medição. Uma régua, uma trena. E metro? Barômetro. Meto também, barômetro. Tudo que tem a ver com medição, a gente... Eu sei, mas... Quanto mede. Que caça. Que caça. Não, por exemplo... Que caça faz o metrômetro. Você está num boteco. A gente faz calibração especializada em balança, por exemplo. Você vai numa farmácia de homeopatia, tem uma... Alguma... De MEP. Ah, isso aí já não usei. Não, a filizola, vai. Isso, a filizola é mais conhecida. Mas tem outras balanças... Nossa, estou nervoso pra caramba. De gramas, uma coisa mais... Alimédio, alguma coisa mais... É, micrograma, exato. Você tem que ter fidelidade no que está pesando. Precisão no peso. Você rouba na balança ou não? Não tem como roubar. Como não? Não, tem como roubar. Só que a gente vai fazer o serviço justamente pra pessoa não roubar. Calibrar. Exatamente. Ele vai lá dar uma calibrada e você lacra a balança. Eu sou o homem do lacre. O homem do lacre, Emilio. Pera aí, pera aí. A balança do presunto. Como você faz pra medir, pra chegar na padaria e saber que a balança está na medida certa? Tem que andar com um padrãozinho. Peso padrão de um quilo, dois quilos. Quanto pesa uma moeda de 20 centavos? 20 centavos não. Quanto é, irmão? É um real. 25. Não faço a mínima ideia. Você tá vendo? Você podia saber isso. Podia saber. Agora é por acrescentar alguma coisa, né? É, mas não muda de uma moeda pra outra, Emilio? Muda, o tamanho, muda. Entendeu? Não, a moeda de um real é padrão. Mas às vezes não. Eu prefiro muito mais aquele peso que ele falou, que é muito mais padrão do que uma moeda, porque às vezes a moeda pode mudar. Ela não tem o mesmo peso, exato. Ele tá entendendo o que eu tô falando. Tudo tem um erro de tolerância. Claro, claro, claro. Tem uma passagem, posso contar uma passagem bem breve? Sim, senhor. O peso da Bíblia. Não, meu pai, ele escuta o Pânico desde 93. Então a gente, meus irmãos, sempre desde pequenos escutando o Pânico. E a gente mora no interior, é meio capial, né? Dez anos atrás teve uma festa do Pânico na região. Onde? Carlinhos? Em Leme. É uma cidade ali perto, pra frente de Araras. É 15 quilômetros, menor que Araras. Certo. E no ensino médio o pessoal, poxa, vai ter festa do Pânico, vamos lá, vai ter integrante e tal. E não tinha a internet como é hoje. Hoje você vê o histórico e você vê, ah, o Carioca vai indo em tal lugar. Não tinha. Então a gente ficava deduzindo. Poxa, a gente é capial, mas não é tonto. A gente acha que... Sabe que o Emílio não vai primeira prateleira, né? Bola. Sim. Primeira prateleira. Primeira prateleira. A gente sabe que não vai sair de São Paulo, né? Sim, perfeitamente. A gente achava que é o Chupla, o Edu... E é quem? Quem foi? Então, aí a gente... Come on! Cria uma expectativa. E a gente não tinha divulgação. A gente chegou no local, molecada toda animada e tal. Foi subir no camarote e tava lá. Quem? Garoto Chuxi, já que cure. Então, hoje eu tô sentindo... Hoje é uma realização... Eu acho que é por isso que você foi trabalhar com precisão de balança, pra não ser mais enganado. Então, pra não passar mais por essa. Mas hoje eu tô feliz aqui de ver vocês. Já que você é o meninão, já que você tirou uma da nossa carinha, quanto pesa um milhão de dólares? Ixi, boa pergunta, hein? Tá vendo? Quanto pesa uma cédula? Quanto pesa um milhão de dólares? Eu vou contar pra você daqui a pouquinho. Ok. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso de 16 toneladas. Não tem parabéns. Não tem parabéns, mas temos... Charadinha. Não. Surra de bênção. Ah, bom. Surra de bênção. Humorista evangélico, Felipe Pontes. Disse... Disse Jesus. Calma aí, calma aí. Não lançou um Jesus. Pera aí. Cala a sua boca. Surra de bênção. Põe a Deus no seu coração. Boa. Surra de bênção. Disse Jesus. Nem o I e nem o J será modificado. Não ficará pedra sob pedra. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Surra de bênção. Isso aí foi quando Jesus chegou no templo. Foi quando ele chegou no templo. Putz. Não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos não. Não, mais ou menos não. Foi quando ele chegou lá. Quando ele chegou no templo, ele falou isso aqui. Para a turma. Para a turma, os judeus que estavam comandando ali. Que eles estavam... Ele falou, vai mudar a regra. A regra é clara, Arnaldo. Olha o que ele falou. Repita, por favor. Nem o I e nem o J será modificado. Não existe alfabeto nessa época. Pera aí. Calma, lógico que existe. Ateia. Nem o I e nem o J será modificado. Serão. É. Não ficará pedra sob pedra. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. A Bíblia está aí, lê. É isso aí. Podem destruir o templo, mas a palavra do Senhor permanecerá. Vai permanecer. Não passarão. E vou dizer mais. O cara zerou o mundo. É. Jesus. É isso aí. Jesus do mito. Suma de bênção com ele. Êêêê! Próximo sábado, qual igreja você vai estar? Eu? É mentira. Então é sábado, não vou estar não. Esse sábado não tem. Não vai ter. Pregação. Compre, comida. Cara, compre. Quem você convidou? Compre. Compre. Precebista. Fala, Emílio. Beleza? Estamos aí, Carioca. Hoje vamos continuar falando sobre política aqui nesse programa. Meu Deus do céu, que chato. Sobre Brasil. O que que é, Paulinha? Vamos falar o que hoje. Daniel Falcão, advogado, professor de direito constitucional do IDP e da USP. Ninguém sabe nada do que vai ser do Brasil. Assunto que não falta, né? O que está melhor do que qualquer realidade de show. Hoje vai ter uma bomba. O Brasil ainda está pegando fogo. Realmente. O Brasil ainda está pegando fogo. E hoje está mesmo. Tacaram fogo nos ministérios, mano. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então temos um advogado. O Daniel Falcão vai estar aqui hoje. Você vai estar aí, Paulinha? Você vai representar o que? A elite? A elite. A elite. A elite coxa. A elite coxa. A elite inchada. Emílio, eu preparo o Brasil quibe. Muito bem. Ela vai liderar o bânico. A elite. A elite. Está começando o pânico aqui no Brasil. Muito bem, meus queridos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Estima-se que cerca de 390 milhões de infecções e meio milhão de pessoas hospitalizadas em estado grave por ano, globalmente. Só no Brasil foram reportados mais de 3 milhões de casos e 1.600 mortes nos últimos dois anos. Esses são os números da dengue, uma doença imprevisível que pode afetar qualquer pessoa e pode evoluir para forma grave. A prevenção é muito importante. Consulte seu médico sobre novas formas de proteção. Apoio Sanofi Pasteur. Muito bem. Vamos trabalhar ou não? Vamos. Vamos, Emílio. Temos aqui hoje ele que é advogado, professor de Direito Constitucional da USP, professor de graduação e pós-graduação da Escola de Direito de Brasília, coordenador do curso de Especialização em Direito Eleitoral, professor doutor em Direito Constitucional. Tem uma lista imensa aqui que eu paro por aqui. Aqui está, senhoras e senhores, Daniel Falcão e do jornalismo da Jovem Pan, Marcelo Mato. Aê! Bem-vindo! Uma salva de palmas, velho! Primeiro eu gostaria que o Marcelo Matos nos desse aí as últimas informações. Como é que está o dia hoje? Olha, Emílio, hoje nós tivemos a decisão do presidente de revogar o decreto da utilização das Forças Armadas. Ontem houve a oposição, cobrou justamente esse indicativo. Um país que já teve ditadura, você utilizar, de repente, as Forças Armadas novamente, sempre fica aquele fantasma e ontem foi isso que aconteceu. Então ele acabou revendo a decisão e, portanto, agora não vai mais utilizar o efetivo que ontem foi anunciado. em função de tudo que aconteceu, depredação, ontem nós tivemos atos de vandalismo, violência, né? Houve o exagero realmente na manifestação, mas é um sinônimo do seguinte... Mas você acha que a manifestação tem que ser pacífica? Não, o que acontece... Tem que ser só flores... Só palminhas! Manifestação com flores e com panelas. Você acha que passou dali, passou dos limites. Ou a manifestação pode quebrar as coisas também. Ontem foi um indicativo claro de que a oposição quer, de fato, acabou o governo, né? Aquele... Porque, claro que os sindicalistas foram pra lá, as pessoas também, mas o grupo dos mascarados, os black blocs foram pra justamente fazer o que fizeram e acabaram fazendo mesmo, né? Numa indicativa o seguinte, acabou o governo. Não há mais como Michel temificar e, a partir de agora, a situação é nesse nível Mas só ele acha que ele pode ser presidente ainda, não é isso? A autoestima! Então, mas isso, o que fica são as imagens, são a disposição do que foi feito, né? Você quebrar o Ministério da Fazenda, colocar fogo no Ministério da Agricultura, depredar tudo, foi muita violência, a polícia é despreparada também, a polícia não conseguiu contê-los, eles se espalharam por lá, então houve... Por isso também houve a questão militar, mas a revisão... O cara meteu o tiro, deu o tiro, eu nunca vi isso. Há uma imagem lá, circulando... Do jornal O Globo, do... Hoje, não sei se vocês acabaram vendo aquele manifestante que perdeu a mão, né? No Rojão. No Rojão. Até piada. A mão toda... Ah, mas quem manda? Mas foi um desse aí que virou o Lula. Então, tem esse lado também. Gente... Entendeu? O que que tem aí? O que que tem? Quem manda levar o Rojão pra manifestação? Mas calma. Eu, Carioca, calma, pô. Parabéns a ele. Essa junina! Parabéns a ele. Mas me fala uma coisa, isso aí, isso aí vai... Agora não tem mais exército, a não ser que... Não, não tem. Não tem aqui, o decreto iria valer até pra cima... Esse Temer também volta pra trás tudo, né, meu? É o cara que sempre volta pra trás. Dá uma regada, né? Que ano que ele mora? Ele sempre arrega, né? Ele pegou muito mal, né, Emílio? Essa questão também militar, em razão do histórico que possuímos, uma ditadura militar. Eu sei. E ele, nesse momento que ele está encurralado, de repente, o que que ele pode estar pensando também? A utilização da força militar. Então, isso... A oposição reclamou. A própria base governista do PSDB, do DEM. Então, ele acabou revendo e, claro, que vai haver um esquema todo especial a partir de agora. Mas essa questão militar, no Brasil ainda, é um fantasma que ainda é mal resolvido. Mas, Marcelo, você não acha que ontem a temperatura, a própria mídia dando aquela lenha, que você sabe muito bem, um monte de... algumas emissoras ao vivo. O bicho pegando tanto fora quanto dentro. Contaminou o plenário da Câmara. Exatamente. Ontem rolou uma desestabilizada, assim, generalizada, de dentro pra fora e de fora pra dentro, sem sombra de dúvidas. O Carioca começou já, justamente, na quarta-feira, na terça-feira, no Senado, aquela confusão no Senado também, na discussão da reforma trabalhista, ontem na Câmara. É um sinal claro, né? Não, mas a rua e dentro, dentro e fora. A rua contaminou também dentro, mas... Não, mas pede o boné e vai embora, pô. Então, mas... Pede o boné e vai embora. Vaza campeão. Vaza campeão. Essa é a questão. Sai na espuma, né, amigo? Essa é a questão. Hoje, é claro, a crise não vai ser encerrada. É isso que os políticos estão demonstrando. Olha, ele vai ter que sair. E é essa a pressão. Mas isso faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político, exatamente. Ô, meu querido Daniel, você que é advogado, você que é um cara que defende... Respeitado. Você que é um cara que vai lá, que acha onde estão as brechas, tem brecha pra caramba. Você acha que o homem se segura ou o homem já tinha que pegar o boné e falar, ó, gente, é o seguinte, vou sair aqui bonito, põe quem vocês quiser, vamos pra frente. Não, brecha sempre existe, né? Eu acho que ele não se segura, mas ele vai segurar até quando ele puder, porque lembramos que o dia que ele cair, ele perdeu o furo privilegiado imediatamente. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês são pessoas assim que... Elefadas. Tem o Matos aqui que é um cara que vive a vida política e tal. O que que acontece? No Palácio do Planalto, é um outro país? É uma outra coisa? Será que lá os caras chegam, não, tá tudo bem, fica tranquilo o Temer, estamos aí com a base. Será que existe uma... É uma outra... Esfera. É uma outra dimensão, digamos assim. O problema é que ele tem ministros como Moreira Franco e também Eliseu Padilha que estão implicados na justiça. Se ele perder, se ele sai de lá, esses caras saem com ele e obrigatoriamente... Eu sei, mas ninguém quer que o Temer fique. Ninguém. Não, mas esses caras hoje ele acaba ouvindo... Não, fica, fica, fica. Então, mas quem é o cara que fala? É o gatinho angorá lá? E outra coisa também, Emílio, o Congresso metade também tá implicada com a Lava Jato. Então, eles estão tentando um último abraço aí pra um tentar salvar o outro. E, claro, que essa manifestação da população é indicativo. Olha, ninguém quer mais você. Isso que você vê, ninguém mais... Ninguém, nem mercado financeiro. São os amiguinistas do Titanic, na verdade. Nem o mercado financeiro quer mais o cara. Agora o Brasil tá unido também. A indústria... Nem os metralha lá, como é que fala lá? Petralha. Petralha. Petralha querem, nem os coxa querem mais. Setor produtivo. Ninguém mais quer. A população em geral quer contra a reforma. Então, claro, agora já era impopular antes de tudo isso. Já era uma situação complicadíssima. A situação piorou muito agora. Não tem como se sustentar. Mas ele é um bom articulador. Semana passada, na sexta-feira, ele tava lá falando... Ele é tanto... Belíssimo. Todo mundo... Então, por que ele ainda não caiu? Semana passada ele juntou muita força até com... É que a solução pra ele cair seria o impeachment, né? E o Rodrigo Maia pode ter 500 pedidos lá que ele não vai acatar nenhum. Diferente do Cunha, que levou pra frente da Dilma, o Rodrigo Maia vai segurar. Não vai passar nenhum impeachment. E é uma solução também demorada. A gente observou ano passado, a gente jogou o ano fora, né? Com toda aquela questão sai, não sai, vai entrar, não vai entrar. Então, por incrível que pareça, agora a solução do TSE, que o professor pode falar sobre isso, que é a cassação da chapa, parece que é por aí. Os partidos já estão articulando. Dia 6 de junho, o comércio de julgamento, poderia ser uma saída honrosa pra ele. Agora, você acha que a gente vai perder o ano? A gente diz em Brasília que provavelmente a saída vai ser honrosa, vai ser pela cassação da chapa no TSE. Honrosa? Nós temos que ver o seguinte, não é interessante pra ele de jeito nenhum sair do mandato agora. Então, ele já deve estar se articulando juntamente com boa parte do Congresso pra que essa saída seja o mais negociada possível e não uma saída intempestiva dele pedindo renúncia de um dia pra outro. O julgamento começa em 6 de junho, prevê-se que vão ser vários dias, então nós temos ainda mais ou menos uns 20 dias aí de expectativa, mas tudo indica que o TSE possa solucionar essa questão. Aí tem outra eleição. Essa é uma discussão bem grande entre os operadores do direito, vamos dizer assim, se a eleição seria direta ou indireta. A Constituição é bastante clara dizendo que eleição é indireta, porque nós já estamos nos dois últimos anos do mandato, mas tem quem defenda que possa ser direta. E aí, ou por uma interpretação do Código Eleitoral junto com a Constituição ou mudando a Constituição. Não indireta é as raposas escolhe, a raposa mora. As raposas lá vão escolher outra raposa. Mas é a regra do jogo, né? Agora você junta a Câmara e o Senado numa casa só, irmão. Mas é a regra do jogo. Mas muda, pô. Muda os caras. Muda. Mas muda em cima da hora. Não vale com o jogo em andamento mudar a regra. Peraí, Emílio. Não, 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 não. Não vale. Olha aqui. Aí não. Lá vem o delegado. Lá vem, pô. A gente tem um livro. Olha aqui. A gente tem a regra. Como é que você muda a regra do jogo com o campeonato em andamento? No meio da maior crise. Não. Mas, Emílio, se você abre a eleição indireta, você fala o que você faz hoje. Por que que não fala, vamos lá, povo, vamos decidir de uma vez por todas, vai pra urna, escolhe o voto, porque a treta é essa. E sabe quem é o principal candidato? A treta. A treta. É o Lula, né? O Barba. Eu escrevi mais desestabilização. Mas se o Barba pudesse ser candidato... Mas ele vai... Vamos lá, Emílio. Agora eu quero falar. Vamos dizer que o Barba ganha. Deixa o professor falar. Porra, então, se a eleição for uma eleição direta hoje, o Lula pode... ser candidato. Ele só não vai poder ser candidato se ele for condenado por um tribunal, o Sérgio Moro, por exemplo, condená-lo e depois o tribunal mantiver a condenação. Hoje ele pode ser candidato normalmente. Agora, eu queria falar, Emílio, posso? Por favor, Emílio. Pode falar. Pode falar. Com licença. Maravilha. Data V, Adiá. É o seguinte. Tudo bem. Vamos dizer, vamos supor aqui que o Lula possa ser candidato a eleições indiretas. Estou criando um cenário aqui pra gente poder debater. E o Lula, vamos dizer que ele vence a eleição. Ele vence as eleições. Vai continuar instável. Como é que um presidente da república com 50 inquéritos, um monte de escândalo, não vai parar o inferno? O inferno continua. Tipo, o Temer tá lá? O inferno continua. Você tá entendendo? Eu acredito muito nisso. Entendeu? Não, mas voto popular já tem outra representatividade. Não, não, não importa se é popular ou não, se o cara tem 50 inquéritos, condenações de sítio, chácara, formação de quadrilha. É trocar um bandido pelo outro. É uma opção passiva. Tem outro detalhe também. Eleição sendo direta ou indireta, caso o Temer caia, o novo presidente, o novo vice-presidente, que aí teria que eleger os dois, ele fica até 1º de janeiro de 2019. Então, em outubro de 2018, nós temos uma nova eleição. Mas ele pode ser reeleito, não pode? Pode. Ele pode ser reeleito. Porque tem que ser de 4 em 4 anos, é isso? Sim. Isso tá na... Esse mandato é 2015... Na Constituição lá. Isso, mandato 2015 a 1º de janeiro de 2019. Isso não muda, é cláusula petra, é cláusula que não muda. A eleição tem que ser em outubro de 2018. É, dos dois primeiros anos, você tem eleição direta, do terceiro pro quarto, eleições indiretas. Isso manda a Constituição. Exatamente. Bienio. Caso haja dupla vacância. Dupla vacância, é, você não tem mais o presidente nem o vice. Hoje, diante da queda da Dilma... Mas não dá pra dar uma mudada na bagaça? Não dá pra dar uma mudada. Não, não pode. Passar um link paper em alguma... Nós inventamos o pino T, entendeu? As gambiarra que o Brasil faz, é sensacional. Seria uma PEC, né, professor? Seria uma PEC. Pra alterar a Constituição, nós precisamos de um quórum muito elevado, de 3 quintos dos deputados e 3 quintos dos senadores, em duas votações em cada casa, pra se aprovar uma PEC. Ou seja, uma proposta de emenda à Constituição. Sim. Mas, por exemplo... Eu acho que essa composição... Eu tô falando na gambiarra pelo seguinte... Não vai querer fazer, Emílio, porque senão vai beneficiar o Lula. Mas vai ter que ser na... Estão lá, não vão fazer. Vou te falar. Vai ter que ser na gambiarra. Não tem jeito. Porque vai ter que fazer um acordo. Não vai ter como sair disso. Inclusive hoje... Vai ter que sentar todo mundo na mesa e falar... Já conversam. Sarney, Lula e também Fernando Henrique Cardoso estão conversando. As raposonas. As raposonas vão escolher. Justamente pra construir uma saída. Quem será o candidato nessa eleição direta? Há uma construção. Então, por que o cara fala que tem o livro, né? O cara... São três, Pilar. Peraí, sem piada interna. O cara fala... Os caras falam... Os caras falam que tem a Constituição e tal. É bonito. O Hugo Chaves também andava com ela no bolso, né? Mostrava toda hora. A gente tá falando da saída honrosa, não é? Que agora existe a saída honrosa. Mas a saída, antigamente, os ministros iam votar ao contrário. Aí eles já deram uma... Sem dúvida. Uma... Uma... Um acerto ali. Essa questão é muito curiosa. Porque o PSDB entrou na justiça lá atrás quando perdeu a eleição pro Oeste. Criou a própria bomba, né? Aí ficou nas mãos lá do Tribunal Superior Eleitoral, que foi arrastando, arrastando, arrastando. Ele, de propósito, deixou passar pra não haver eleição direta. E agora marcou a data. E veio essa bomba. E agora o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, tá com essa bomba aí, porque ele marcou a data, vai ter que começar. E com tudo isso que aconteceu, agora o ministro vai ser que nem no Mensalão. O ministro vai ser assistido, vai ser ouvido na Rádio Jovem Pan, vai ser assistido na TV. Todo mundo... Como é que o senhor vai votar? A avó vai votar a favor do Temer? Mas tem a vista. Como é que ele vai votar a favor do Temer? Tem. Começa o julgamento e um dos outros seis ministros podem pedir vista. Porque tem dois novos. Isso dá melhor o processo. Isso deve acontecer. A gente tá falando dia seis, mas com certeza eles vão querer... É nítido que o Temer não quer sair, porque senão ele já tinha renunciado... Ele gostou, né? Porque tem dois ministros lá que são novos, não é isso? Que estão assumindo agora. Que foram trocados justamente pra favorecer a votação pra ele passar. Pra ele passar. Não, pra pedir vista. Não, e ele passaria. Se não fosse esse escândalo, ele passaria. A gente não pode dizer isso, porque o mandato dos anteriores... Venceu. Tinha acabado. É. A justiça eleitoral é a única parte do judicial brasileiro em que os juízes têm mandato. O mandato dos dois anteriores tinha acabado e agora foram escolhidos outros dois ministros com uma lista feita pelo STF. E aí o presidente Michel Temer escolheu um dessa lista, nesse caso duas vagas. Essas escolhas já foram feitas justamente pra favorecê-lo, né? Óbvio, ele indicou pessoas lá que vão votar a princípio em favor dele. Só que agora ganhou uma outra dimensão, em razão de tudo isso. Então o julgamento do TCE passou a ser talvez a saída mais rápida pra que Temer possa sair de fato. Muito bem. Paulinha, você representando a elite branca. Exato. Oxa, creme. Quando a gente fala dessa maneira mais didática, eu acho que o povo acebolado, assim como eu... O povo acebolado não tem escolha. O afegão médio... O afegão médio, sim. A gente fica muito confuso, né? Por quê? Agora, supostamente, então teria uma saída honrosa do Temer nessa cassação da chapa. Ok. Aí vem o Rodrigo Maia, né? Que assumiria a presidência. E na sequência, o Eunício Oliveira. E os dois estão sendo investigados. Ou seja, eu entro aqui na sala do Tutinha, presidente da Jovem Pan, roubo mil reais da carteira dele. Pobre. Mas aí tem uma eleição... Pobre, só mil. Enfim, pega o desconto lá, o que dá pra pegar. Aí, tem uma eleição aqui dentro da Jovem Pan. Eu só sou investigada, mas tem câmera ali, não foi flagrante, enfim. Ela já sabe. Mas tem uma eleição aqui interna que eu vou assumir algum cargo por votação. Gente, tipo, pra mim é muito errado isso. Acho que seria ético essas pessoas nem estarem mais na política. Porque eles estão roubando na nossa cara. E a gente não faz nada. A gente faz sim, a gente desculpa. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você, Jégui. A gente tá falando há beijos aqui. Não assume a Carmen Lúcia que não tá sendo investigada. Deixa eu falar. O cara que tá lá, o cara que tá lá, ele tem voto do povo. É o povo que coloca o cara lá. Quando o povo escolhe, é a coisa que não tem discussão. Nós estamos vivendo esse processo há quatro anos porque aconteceu isso. A gente foi lá, mudou a eleição, fizeram o esquema e aí o que acontece? Mas aí vai ser impeachment atrás de impeachment. Não interessa, o povo pode escolher quem ele quiser. Democracia é o princípio. Mas cadê a ficha limpa? Não tem uma pessoa honesta lá em Brasília, gente? Pelo amor de Deus, cadê os homens honestos desse país? Não existe? Pô, aqui, pô. Entendeu? Vamos resistir. Vamos resistir a isso. Não, eu não. Se filia um partido, vai lá, você vai fazer sua campanha. Partido e ganha. Solta. Não seria essa. Você não acha isso, doutor? Você não acha que mexeram no vespeiro? Partido velha. Esse vespeiro foi mexido em 2013, né? Isso. Esse problema que tá acontecendo no Brasil, essa crise política, não é de agora. É de 2013, desde que nós tivemos aquelas protestos na Copa das Confederações. Desde aquela época, o país não está numa situação normal política. E nós estamos vivendo exatamente essa confusão. Quanto à pergunta da Paulinha, nós temos que lembrar que a Constituição fala da presunção da inocência. Então, se a pessoa é meramente investigada, ela tem que ser investigada e ela pode assumir os cargos normalmente. Agora, se ela vira ré ou se ela foi condenada já por um tribunal, a lei já diz que aí ela não pode ser candidata e em tesão também não poderia assumir um cargo de presidente da República. E nessa semana... Agora, na mera investigação, é o papel da polícia e do Ministério Público fazer a investigação e ver se realmente houve o crime. E por que demora tanto? Isso que eu ia falar, né? Por que demora tanto, gente? O maluco foi condenado essa semana. Depois de anos e anos e anos. Esse é o problema. Parece também que há processos que andam e há processos que não andam também. É uma questão. O que define isso, advogado? Desculpa. A rapidez do ministro, a rapidez do juiz. Os processos da Lava Jato... Não, não estou dizendo isso. Por exemplo, a Lava Jato com o Sérgio Moran dá muito rápido porque desde 2014, quando essa operação foi desbaratada, ele só cuida da Lava Jato. Enquanto outros juízes que cuidam de outros casos, tem milhares de casos, né? No STF, para vocês terem uma ideia, cada ministro julga 11 mil processos por ano. Nossa! São 11 ministros, então tem mais ou menos 110 mil processos por ano julgados no STF. Enquanto nós temos uma corte americana, que faz mais ou menos o mesmo papel do STF, são 300 processos por ano. Então, se trabalha muito no judiciário. É que é muita coisa mesmo. Mas é claro que alguns tipos de processos poderiam andar mais rápido que os outros diante da importância, como por exemplo, esses processos criminais contra os figurões da República. Mas de qualquer forma, acho que o que está acontecendo com o país, a gente sempre acha que é pior, mas altos empresários presos, senadores, governadores, ex-prefeitos, prefeitos, algo que nunca aconteceu. Isso é legal. E assim, nunca esses caras foram lá na jaula e ficar lá um tempão. Tudo bem. Há de se discutir também os acordos que estão sendo feitos. O do Joesley é um absurdo. Eu não sei se o senhor concorda, mas imagina a hora que falaram para o Marcelo Adebrecht. Ó, o Joesley fez o acordo. Fala, tá preso? Não, não tá preso. Mas o Joesley, pô, você tem que... Você há de convir comigo que o cara foi lá e gravou um presidente. É o Joesley Bold. O cara é um seriado americano. O cara é um house of cards. Mas sem dúvida. Mas de qualquer forma, o que ele fez também, também não pode ficar. Ah, ele vai morar em Nova Iorque, tudo bem? E você entregou o presidente. Podemos pensar numa espécie de bônus para quem tem mais coragem de gravar um figurão maior que o outro. É que ele entrou como uma delação, mas o que ele fez é crime também, né? Obviamente, ele não vai ser punido. Qual que é a situação? Há toda uma discussão também dessa aí. Como crime? A partir do momento. Pensa você. Eu falo, Emílio, tem três paniquetes querendo sair com você. Mas pensa você. Você é lá. E eu gravo isso. Não, mas pensa você. A gente está na operação Lava Jato. Certo. Do Moro lá desde 2000 e... 2014. Três anos. Três anos que se arrasta essa história. Há três anos. Perfeitamente. Que o Marcelão foi preso. O Marcelão. A turma lá, o senador foi preso. Os diretores da Petrobras. Os diretores. O poder brecha. Os caras fazendo delação e tal. Você é o Janot. Certo. A vovó Mafalda. Você está lá, você é a vovó Mafalda. Chega o cara para você, chega o doutor, chega o doutor lá... O Orestes. Não, não. Chega o doutor lá no Janot, na vovó Mafalda, e fala, ó... Vamos imaginar que seja o doutor Daniel. Perfeito. Ele chega lá e fala, ó, é o seguinte. Eu tenho o meu cliente, que é o Wesley, e a sacanagem continua. Apesar de ter nego preso, continua rolando mala de dinheiro, o presidente está envolvido, tem um senador envolvido, tem um deputado envolvido, e a sacanagem continua, e os caras estão freando isso. O que você faria se você é a vovó Mafalda? Tudo bem, você vai querer informação para você pegar as outras pessoas. Você entendeu? Eu sei, Emilio, mas é a mesma coisa que você roubar. O que foi feito com a família Batista, o Joesley Batista, o Hele Batista, não tem nenhum sentido. Eles foram, eles estão imunes a qualquer tipo de coisa. Saíram no lucro e ainda ganharam dinheiro. Eles mesmos confessaram que passaram dinheiro por caixa 1, por caixa 2, ou propina, quase 2 mil políticos. Eu sei, mas isso... É uma coisa fora do tamanho do Aldebrecht. O Aldebrecht é uma coisa muito menor do que a Janta B.S. Tudo bem, mas o Aldebrecht foi antes. Pegaram os caras, foi diferente. Esse cara que trouxe as provas. Não, não. Não, sim, o Wesley. Esse presidente... Wesley Safadão. Wesley Safadão foi lá no curso do mandato do cara. O cara estava... Peraí, eu entendi o que você está falando. Emílio, ele foi no curso. Eu entendo, Emílio, mas ele não pode gravar... O cara grampião, presidente, pô. Não pode, para a justiça. Ele entregou antes, não foi com aval da... É isso que eu estou sendo esquisito. Sem aval. O cara pagava propina, cara. Eu tenho aqui as gravações. E daí, pagar propina... Aí é com o advogado. Ele vai ficar escondido? Aí é com o advogado. Não, não é escondido. A partir do momento que não... Ninguém ia ficar sabendo. Pelo que saiu na imprensa, não foi isso. Ele já estava negociando e aí ele foi atrás de gravar que ele pudesse gravar. Ele sabia que ia ser pego. Mas aí, você pode? Isso pode? Não, a gravação como envolve. Pegadinha pode. Como envolve ele... Por exemplo, estou conversando com o professor. Nós gravamos... Eu gravo aqui o professor e entrego para a justiça. Pô, se eu não poderia... Eu não posso gravar a converso de duas pessoas. O Emílio e o professor... Entendeu? Exato. Eu não posso pegar o Emílio e uma gravação... Mas a sua, você pode. Você gravar a sua conversa com alguém, ok. Ah, é? Eu não posso gravar a conversa de outras duas pessoas. E eu estou estando fora dessa conversa. A conversa de outras duas pessoas... Sabia, eu pensei que... Só podem ser gravadas mediante autorização judicial. Entendi. A gente pode considerar esse ano um ano perdido? Claro que não. Claro que não, pô. Claro que não. Não, não. Não, não. Ano bom. Ano bom. E economicamente. Economicamente, pô. Esse ano está bom, pô. Não, está parado. Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Está parado ou nada? Fale por você, querida. Pois não. Parado está. Em relação à Constituição de 1988, que foi formulada, na sua opinião, esse negócio dos áudios não pode isso, né? Em relação à Constituição, o que foi o mais ferido, assim, na questão... A própria gravação, isso o STF já disse que pode. Então, eu gravar a minha conversa com o Marcelo... E entregar essa conversa... Ok. E entregar essa conversa, eu posso. Eu não posso. É eu determinar que a conversa do Carioca com o Zucco não vai ser gravada e eu não estou nela. Isso não pode ser. Por exemplo, eu pego uma gravação do Emílio Carioca ali e entrego a justiça aí. Eu não participo dessa conversa, então isso está legal. Eu pensei que... Eu sei, mas eu concordo com tudo que vocês estão falando. O caso... Do ponto de vista legal isso. Ele, se ele só foi lá falar, porque ele ia se ferrar. Ele só antecedeu um negócio que ele poderia se ferrar. Então, ele foi lá e... Por isso que ele caguetou. Ia chegar nele também. Eu sei, mas o caguetou... E o que ele está fazendo... Já se falou na imprensa há muito tempo que isso vai chegar na JBS. Ia chegar na JBS e ele falou, cara, deixa eu me salvar aqui, vou queimar todo mundo e aí eu saio como um cara que estou tentando... Só que ele está dentro do sistema, pagava propina, fazia tudo isso. E você vai me falar que ele vai sair ileso disso? É cartel de máfia isso. Gente, mas ele é o presidente aí. É simbora o nosso cartel do... Você reduz a pena, mas você não... Ele deu alguma coisa que alguém deixou ele. Anula a pena. Ele tinha que ter uma pena. O Marcelo D'Oderbeck ferrou e o cara que foi dado a ele pagar, com todo respeito, é troco de pinha. Não, ele finga. Só na cotação do dólar, que ele comprou um bilhão lá de reais em dólar... Sabendo que estourou o escândalo. Sabendo que estourou o escândalo, então ele já... Isso está pago já. Ele ainda teve um troco. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês não acham que se ele ficasse no Brasil... Desculpa, eu tive a garganta cortada. É, depois sou eu. Vocês não acham que se ele ficasse no Brasil, delatando Lula, Dilma, o presidente atual, não iam matar ele? É lógico, porra. É lógico. Essa foi a alegação dele, né? O cara fez uma barbaridade, esse Joesla. Exatamente. Esse cara jogou uma bomba. Está na história, adorei. Esse cara é maluco. Está na história. Pô, você está brincando com o que esse cara fez? Mais respeito com ele mesmo. Vai deixar o cara aí, porra. É o Judas da política. Você entendeu, doutor? Não, não. Não sou contra que ele faça um acordo. A vovó Mafalda. Agora, não que ele saia imune. Você sabe disso. A vovó Mafalda. A vovó Mafalda. A vovó Mafalda está fazendo coisas que só ela sabe. Mas imagina você estar com isso na tua cabeça e você ter que decidir naquele momento o que fazer. É muito complicado. Porque o cara tacou fogo no país. Foi embora? Foi embora. É bilionário? É. Mas e aí? Mas cabe ao Procurador-Geral da República fazer uma coisa razoável. Um acordo razoável. E o acordo não foi razoável para a sociedade. Foi bem razoável para o Joesla. E claro que a prova que ele trouxe é extremamente relevante. Mas para a sociedade não foi razoável. Então, mas você não acha que falou, que o cara pensou também, falou, porra, se esse cara ficar no Brasil, vai acontecer alguma coisa, vai embora e depois a CVM, que é a CVM, tem lá também, tem essas penas. Valor-Manição. Inclusive ela vai investigar essa compra de dólar, inclusive. Se houve crime financeiro. Agora, se houve crime financeiro, foi pós-acordo. Então não tem nada a ver com acordo, então ele aí pode responder. E ele está tendo problema nos Estados Unidos, falaram também, né? Legal. Ele é muito rico. Ele é muito rico, ele comprou a Swift, tipo, ó. Ele, meu, deixa o Trump careca. Ele comprou a Swift. É, o cara é absurdo, mano. Ele é muito rico. Ele tem hoje uma operação maior nos Estados Unidos do que a aqui no Brasil. Só 20% das operações dele são no Brasil. Ele foi, foi, é por isso que o Temer foi o crime perfeito e foi o crime perfeito mesmo contra o Temer, segundo ele, né? Porque ele conseguiu mesmo. Ah, mas o Temer não teve culpa nenhuma nessa história. Não, não, claro que sim. O que ele está falando, mas... Como não? O Temer recebeu o cara na garagem, porra. É isso que eu estou falando. Ela foi cínica. O Temer foi na garagem. E tem a gravação... Pode continuar. Tem a gravação com o Damala. O Damala. O Damala. O Damala me interessa. Você ouviu o Damala? Eu ouvi todos. O Damala fala... Eu sou viciado dos áudios. Olha, os áudios são maravilhosos. O Damala fala assim... Aham, continua. Ele tem uma boa índole. O Damala fala... Quem tem boa índole? Quem tem boa índole? O Temer falou que ele tem uma boa índole. Não foi isso, Matheus. O Damala Louris. Não, então. Rodrigo Louris. O Damala fala... Não, não, fica tranquilo. Pode ir lá depois de umas 11 da noite. Uma coisa assim mais tranquila. É muito bom. Porra, bicho. Eu gosto... Tem horário pro crime agora. É legal. Depois das 11, vamos... O Aécio com o Gilmar Mendes é muito bom. O Gilmar Mendes só concorda. O cara já sabe que tá sendo gravado agora. O Damala saindo da pizzaria com a mala. Com 500 mil reais. E ele todo assustado. Pelo amor de Deus. Que não passe um trombadinho agora. Deve ser roubado. Deve ser roubado. Deve ser roubado. Ele olhando o governo pra pegar o táxi. Foi sensacional. Ele fala que não sabia o que tinha na mala. Nessa altura do campeonato, deputado, empresário, se dá uma mala, você vai pegar. Mas você sabe, Daniel, Marcelo, você sabe que o que eu fico chateado é dos caras... É justificativa, né? Porque eles falam assim, ah, eu fui pego na ingenuidade. Ah, é? Os macacos velhos. É uma idade quente, mas raposa velha, né? Os caras sabem como funciona. Ele fala, olha, eu fui pego pela ingenuidade. É muito caro. Cara de pau, né? Em tese, o presidente da república, o senador, não deveria nem estar mantendo conversas com investigados da... Exatamente. Ele deveria ter decretado a ordem de prisão. O cara ali relatando crime a crime. Quando a fita estourou, parecia que ele estava acobertando o Eduardo Cunha, né? E pela gravação, parece que não foi isso que aconteceu. Mas a prevaricação que é você saber que alguém está cometendo crime, você como agente público não fazer nada, parece que configurou esse crime, sim, de prevaricação. É uma circunstância, né, Mílio Cris, que você falou, você recebeu às 11 horas, não está na sua agenda, no Palácio Jaburu. Por isso também que ele não mudou para o Palácio do Planalto, justamente para poder lá, é mais fácil, Alvorada, é mais fácil você receber também. Tem tudo isso. É no mínimo suspeito. Sem dúvida. No mínimo é suspeito. A circunstância já é repreendida. 500 mil o cara pegou, não é mais suspeito ainda? É antiético isso. 500 mil não é nada. 500 mil não é nada. E o Aércio? É antiético. E a questão de 500 mil por semana, você imagina só, por semana 500 mil, não era por mês. É parcela. Por semana havia o acordo de 500 mil por semana. Agora vamos falar do vocabulário do Aércio. A, S. Está brincando. O Aércio é top. Ela mudou a pergunta. Em quanto tempo vocês acham que essa poeira vai baixar? Porque todo dia tem uma coisa nova. Eu jamais imaginei que isso aconteceria. Tem mais coisa para acontecer? Pode. Tem um balócio para delatar. Vixe. Então, quando vai acabar isso? Hoje mesmo tem uma operação que é paralela à Lava Jato, que investiga a Valec, que era uma empresa estatal que ia cuidar do trem-bala, por exemplo. Tem bala parceiro. Então, não para. De fato, toda a administração... Ontem, dois ex-governadores de Brasília e um ex-vice-governador de Brasília foram presos também pela construção do estado de Madagascar. Um assessor do Temer. Um assessor do Temer pediu demissão. Então, mas isso aí era o que o Odebrecht falou lá. Ele falou o seguinte, tudo que está relacionado à política, tudo que está relacionado à eleição, tem dinheiro sujo. Sim. E há muito tempo, não é? E há muito tempo. E há muito tempo. E agora está aparecendo todas as obras, tinha propina, tudo que foi feito com dinheiro público, tem um jabai. Mas, Emílio, o que impressiona é a cara de pau. Não, mas não é, mas é. Muita cara de pau. Mas era assim que o jogo era jogado, entendeu? Agora, o difícil é mudar o jogo, entendeu? Isso que é difícil. O difícil é mudar o jogo. De repente vai ser o quê? A gente vai mudar? Emílio, 2018, calma, Emílio. 2018, calma. Emílio, ano retrasado, 2015, já se mudou todo o sistema de financiamento de campanha de partidos políticos no Brasil. Porque até 2015, os partidos e as campanhas poderiam receber doação de empresas. E hoje não pode mais. Só pode doar ou pessoa física ou dinheiro do fundo partidário. Ou seja, parte do orçamento da União é destinada para que os partidos gastem para manter sua infraestrutura e para fazerem campanhas eleitorais. E por que você gastar tanto, né? Gente, um comercialzinho daquele, meu nome é tal, custa pouco, né? Pelo que eles desviam, né? Por favor. Antigamente dava um lixo. Faz com o iPhone a campanha. Não, isso já faz tempo que em 2006 acabou com essa poder dar brindes, camiseta, régua, camiseta horrorosa. A questão, o que a Lava Jato está descobrindo de grande novidade na questão do financiamento de campanha é o seguinte. As campanhas no Brasil são muito caras. Se vocês virem a evolução dos custos da campanha de 2002 até 2014, as campanhas cada vez foram muito caras. A campanha da Dilma gastou por volta de 400 milhões de reais em 2014 e a Baécio também foi por volta disso. Por que chama o horário eleitoral gratuito, então? Porque ele é gratuito, ele é gratuito. E não é gratuito. Para os partidos e para os candidatos. E não é. Mas nós pagamos, porque as emissoras recebem uma compensação do imposto de renda pelo tempo que é utilizado. Não é gratuito. É gratuito para os partidos e para os candidatos. É gratuito só no nome. É gratuito só no nome. Mas os gastos de campanha no Brasil cresceram absurdamente, mesmo com leis tentando fazer esses gastos diminuírem e os gastos foram crescendo. E agora que a Lava Jato está mostrando é que, na verdade, que boa parte desse dinheiro que está se dizendo que entrou na campanha, na verdade não foi gasto em campanha e sim possivelmente embolsado por políticos a título de propina. Muito bem. Eu preciso fazer um break aqui agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu nem teria break, que eu estou adorando os doutores, muito elegantes. Você vê que... Me sinto assim, uma aluna. Uma aluna de direito. Daqui a pouquinho... Este coroa simpático, este são gostoso. Cala a sua boca. Respeita. Respeita aqui, pô. E processem. Doutor aqui é muito importante, pô. E você acha que eu respeito o doutor Daniel? Da constituição, do livrinho. Depois do personal de ontem, é melhor nem o outro. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um break agora. Mande a sua pergunta, você que está em dúvida, alguma coisa. Temos aqui o professor Daniel Falcão. Temos aqui do jornalismo da Jovem Pan. O Marcelo Matos também. E o que você quiser saber, nós sabemos tudo. Inclusive, qual será o futuro deste país. Tudo será resolvido nesta mesa aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Nesse programa, temos aqui Daniel Falcão, advogado, professor de Direito Constitucional do IDP e da Universidade de São Paulo. Professor de graduação, pós-graduação da Escola de Direito de Brasília. Coordenador do curso de Especialização em Direito Eleitoral. Ou seja, professor sabe tudo. No Facebook, professor sabe tudo é professor Daniel Falcão. Você entra no Facebook, tem a página do professor. E temos a presença ilustre também do jornalista Marcelo Matos, aqui do jornalismo da Jovem Pan. Emílio. Estamos discutindo aqui o futuro do Brasil. O que será, o que será que vai acontecer? Marina Mântega representando... Não, não estou representando ninguém, Emílio. Papai. Linda. Claro, você representa a papai aqui. Não é porque você levou o dinheiro público, tirou o dinheiro do povo. Não é porque você tirou o dinheiro dos povos, da população morena. Os acebolados. Os acebolados que você não vá ter o seu espaço ali. Isso aqui é democracia. Claro. Esse programa é democrático. Eu quero saber o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, se eles podiam ou não soltar essa gravação que foi feita. Então, teve um site que teve acesso à degravação do Reinaldo Azevedo conversando com a Andrea Neves, que é a principal assessora do senador Aécio Neves. A PF disse que não foi a responsabilidade dela, essa divulgação. O Procurador-Geral da República também disse que não é a responsabilidade dele. O ministro Edson Fachin também disse que não foi a responsabilidade dele. Mas como que sai, então? Isso apareceu na imprensa. Como que vai, né? Isso, a Constituição é muito clara dizendo que deve ser preservada sempre o sigilo da fonte. E naquela conversa com a Andrea Neves e o Reinaldo Azevedo, a fonte do Reinaldo Azevedo, jornalista, era a Andrea Neves. Então, essa conversa jamais poderia ter sido divulgada. Porque, por exemplo, se o seu telefone estiver grampeado, aí a polícia vai fazer toda a degravação, vai te acompanhar um mês, dois meses ou mais. Os trechos, conversas que não têm nada a ver com a investigação, elas precisam ser colocadas para fora, né? Exatamente. Porque era o caso, porque essa conversa em si não tinha nada a ver com o problema da Andrea que estava sendo investigado com a polícia. E isso surgiu, é isso que o professor está explicando, né? A Constituição é muito clara, sigilo da fonte é absoluto. Agora, falando da... Então, mas nesse caso seria a fonte? Porque não foi o dele grampeado, né? Foi o dela. Foi o dela. Foi o dela, mas continua sendo fonte. Continua sendo fonte. Mas é ilegal? É ilegal? Conversa de uma pessoa sendo fonte, ou uma conversa de uma pessoa investigada com o advogado, não pode ser divulgada. E é correto... Tem que ser deletada, né? Dizem que a conversa... Tem que tirar... Por exemplo, vamos dizer que eu estou sendo grampeado, aí eu converso com a minha mãe, você não tem nada... Deleta. Deleta. Exato. Se não tem nada a ver com a investigação, deleta. Se alguém não sei o que lá me ligar, deleta. Não deletaram. A lei diz isso, mas a corção diz que quando é conversa com a fonte e quando é conversa com o advogado, a corção diz que o sigilo tem que ser preservado. Mas foi... A conveniência foi pra quem isso aí? Quem ganhou com isso? Quem que fez isso? Quem no cruca. Há quem acusa... Não venha dizer que está ingênuo aqui também, doutor, porque aqui nós não somos ingênuos. Não, aqui só tem... Aqui nós queremos nomes. A boa parte dos políticos acha que o Ministério Público está fazendo política ao divulgar esses áudios. Está querendo prejudicar um jornalista que tinha, há pouco tempo antes, criticado fortemente a Procuradoria Geral da República. Então, que é a teoria do nosso querido Reinaldo. Exato. O Reinaldo tem essa... Ele fala que há essa conspiração. Mas até então... Dizer que é uma conspiração, não posso dizer, mas que foi muito estranho, que houve uma crítica contra a Procuradoria Geral da República, feita pelo Reinaldo, umas duas semanas antes desse sigilo ter sido quebrado. Então, pode... Há a interpretação de que foi uma retaliação, né? Pode se interpretar que foi uma retaliação. Mas nesse caso, ele pode processar o Estado? Pode. Pode. Ele já... Já acionou. Ele já contratou advogado e já acionou. Porque pensa bem, numa situação dessa, não estou falando especificamente dele, mas a pessoa pode perder o emprego dela, perder a fonte de renda dela, em função de uma coisa que fere a Constituição, né? Mas juízes e membros do Ministério Público, quando cometem alguma coisa muito grave, a pena maior que eles podem sofrer é a aposentadoria compulsória, né? Então... Que legal! Continuar a estudar direito. Continuar recebendo o salário, é bom que se dê. É bom, esses caras estão tudo garantidos, filha. Mas eu não digo a pena para eles, eu digo o jornalista, no caso, ele seria ressarcido? Ele pode pedir uma ação de indenização contra o Estado, dizendo que um órgão do Estado cometeu um ato contra a Constituição e ele foi prejudicado com isso, pode, claro. No campo criminal, né? Sim, criminal e sim, moral também, se ele pedir das morais, das materiais. É uma palavra que não está tendo muito valor ultimamente, né? Eu tenho uma pergunta aqui, professor. Por isso que antigamente os pais falavam assim, faz um concurso público. Sim, Banco do Brasil. Não fica aí nesse negócio, faz um concurso público. Eu fiz com a Petra Braz. É, faz um concurso público, você fica aí. Você gosta de empreendedorismo. Claro que não, você é uma balé. Faz um concurso público. Vai ser promotor, juiz. Você vai ficar o resto da vida lá, na tranquilidade. Sábado, domingo, feriado, carnaval, ano novo, natal. Você aposenta com o que ganha. Nós é que é louco de trabalhar muito. E agora entrou nessa. Porque eu acho que é o seguinte, se você for pensar bem, doutor, o que acontecia antigamente com os políticos? Os políticos, eles tinham um acordo. Eles sabiam como era o jogo, certo? Então você era o político da, sei lá, você era um coxinha, eu era um petralha, certo? Ou vice-versa. E aí a gente fala o seguinte, ó, nós vamos ter a eleição, você vai mentir para o teu lado, eu vou mentir para o meu lado. E vamos vender a esperança para o povo. O povo acebolado coloca a gente lá e acabou. É quatro anos meu, depois de quatro anos, a gente vai lá e decide. Porque a gente sabe que, no fundo, o político quer empregar a família, ele quer se garantir. Ele vai ter a garantia, ele tem o território dele lá. Ele tem o Sarney Filho, o Sarney Neto, o Covas Sobrinho, o Covas Neto. Ó, vamos garantir aqui o nosso territóriozinho. Você mente para o seu lado, eu mento para o outro. Vender uma esperança para o povo e tudo está resolvido. Tinha a eleição, a gente ia lá, votava, escolhia os caras, não sei o quê. Está resolvido. O que aconteceu foi que quebraram essa regra, que era uma regra de bandido ou não. Sim. Eu vou aqui julgar quem é certo ou quem é errado. Quebrou uma regra e aí virou essa bagunça. E agora ela virou tão bagunça que até um poder quer se sobrepor ao outro. Entendeu? Um poder está entrando no outro. Um choque de poder. Um choque de poder. Tanto é que você vê, os procuradores agora estão falando, não, aqui é quem manda, aqui somos nós, porque nós somos os representantes desse povo que aí está. E aí virou essa zona que agora ninguém consegue resolver. E é isso que eu quero que vocês deem uma solução para o nosso querido Brasil. Agora. Por isso que vocês estão aqui. Agora. Por isso que vocês estão aqui. Não é à toa, não. A solução, nós temos um guia para isso, é seguir a Constituição. É isso aí. A Constituição tem seus defeitos. Mas a Constituição tem muito Pelé, doutor. Você sabe disso. Tem Pelézinho. Tem muito Pelézinho. Dribble, drible. Ah, tem. Não, mas tem muito atalho. Se nós não seguirmos a Constituição, se nós não seguirmos o que o direito diz, nós vamos entrar no caos. Mas estamos no caos já, moça. Não, o caos ainda pode piorar. O caos da Venezuela, por exemplo. Então, mas a Venezuela, ela não é tão diferente. É bastante, Emílio. Trocaram os juízes. Espera aí, calma. Nós estamos a caminho de... Não, não vamos chegar lá. O Brasil é forte o suficiente para não chegar na Venezuela. Mas não vamos chegar na Venezuela. Eu sei, Carioca. Mas na Venezuela, mas na Venezuela foi assim. Quem quer pregar a Venezuela aqui é minoria. Então não vai acontecer. Mas não é questão de pregar, Carioca. Claro que é. Não é pregar. Claro que é. Não é pregar. Hugo Chaves fez lá, aquele circuito bolivariano. Isso, isso. Ele fez mais ou menos o que a gente vê aqui sobre. O que acontece... Não, é mais ou menos. Não, não tem nada a ver. Só que aqui é outra galera. Não, não, não tem nada a ver. É, Carioca. O duro é que é. Não é assim, não. É a mesma coisa. Só poderíamos... É o que o Reinaldo falou. Não, só poderíamos classificar de Venezuela se, por exemplo, entra o Exército agora e coloca a Dilma de volta. Aí vira a Venezuela. Não, mas não é questão de Exército, não. Claro, foi exatamente como aconteceu com o Chaves. Ô, professor, queria até aproveitar esse grande... O Exército estava na rua ontem. Pera aí, Emílio. Mas pera aí, pera aí. Não, mais ou menos. Depende do ponto de vista. Exército é para a fronteira. Não, Emílio. Não é para a segurança. Não, Emílio. É milícia do PT. Exército é para a fronteira. Tem dispositivo legal, Emílio. Você não é para aquilo. O que aconteceu ontem? A Constituição diz que para a manutenção da lei da ordem, tanto é que agora é a sigla nova, né? GLO, garantia da lei da ordem. Pode ser chamado Exército. Só que a lei que trata desse assunto diz que tem que estar configurado que as forças policiais não conseguem mais segurar a situação. E o que aconteceu ontem... Então, o que aconteceu ontem foi o seguinte. As forças policiais responsáveis por a situação de ontem era a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, na minha opinião, o presidente Michel Temer deveria ter ligado para o governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg, e falou, você está dando conta? Não. Aí eu vou tomar uma atitude. Por que o governador de Brasília não estou dando conta? Mas aí os caras já destruíram quantos ministérios? Quantos funcionários lá dentro trabalhando, meu? Mas você tem o procedimento, Carioca. Eu sei, eu entendo o procedimento. Mas você não quer a Constituição? O que vocês querem? Você quer só o que você acha? Seletivinha você? É só o que você quer? Ou é o livro? É um dispositivo legal. Espera aí. É um dispositivo legal. Espera aí. Espera aí. A única dúvida que gerou... Espera aí, Paulinho, só um minutinho. A única dúvida que gerou, realmente isso ficou esquisito, o Marcelo está aqui para dizer isso, é a situação do presidente, ele colocar o exército para dizer o seguinte, ó, eu mando aqui... Ficou encastelado, né? Não digo nem encartelado, vai. Ou encastelado, ou encartelado. Eu estou dizendo mais no sentido dizer o seguinte, olha... Eu tenho esse... Se eu quiser usar, eu vou usar. Eu tenho esse dispositivo aqui. Errei nessa... Como presidente, ó, pela Constituição, ficou essa coisa de... Tirou a camisa. Ele viu a porrada com ele, ele arrancou a camisa e está sarado. Não, o exército é exército. Mas o que está acontecendo lá? O exército é tanque, filha. Mas o que está acontecendo? O cara não tem preparo para enfrentar o... Não, mas ontem, ontem... Não tem nem o expertise. Ontem a oposição invadiu a mesa, a oposição fez a balbúrdia, lançou o estado de sítio. Olha, tentaram criar o pior cenário possível para ver se explodiu o governo na base da porrada. Isso é grave, cara. Isso é desordem. Geraram uma desordem para desestabilizar. E o único setor que ficou protegido, a Praça dos Três Poderes, que concentra justamente o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Então eles conseguiram manter. Houve esquema de segurança, mas lá funcionou. Dali para trás, não, na Esplanada dos Ministérios. Então também provando assim que os políticos nessa hora até, eles sempre se salvam, né? A justiça e tal. E aí o pessoal do Ministério, o povão ficou lá, esse povão teve que sair correndo o servidor, mas o governo em si ficou protegido. É, porque exército é tanque, exército é pesado. É violento a coisa. Sim. E o cara que faz o exército, ele não está preparado para isso. Ele está preparado para a guerra. Você toma uma pedrada na cabeça, você está com um revólver na mão, o que você faz? Claro, lógico. A gente já viu nessa ideia. Mas o cara aqui, o policial, o policial militar, o cara que está aqui na rua, aqueles caras que você vê que estão com revólver, eles são preparados para essas coisas. Eles têm uma técnica para lidar com isso. O cara do exército, não, é inimigo. É situação extrema. É inimigo, é extremo. E mesmo choque, mesmo choque. Nós bolsomitos sabemos disso. Muito bem. Extrema direita. Nós bolsomitos. Isso aí, está ok. Isso aí, está ok. É inimigo. Tem que descer o sarrafo aí. O inimigo. Está muita desordem isso aí, está ok. Não podemos permitir isso aí. Isso é extrema direita aqui, querido. Isso é extrema rosca. O que aconteceu ontem, não era necessário a intervenção do exército. O governador não tinha ainda pedido ajuda para o presidente. Mas você viu a PM dando tiro, velho. E ao mesmo tempo, o procedimento é muito importante no direito. O procedimento dado pela lei complementar que trata do assunto não foi seguido. Mas, Daniel... Tem que a polícia militar do DF e o governador do DF declarar que não há mais condição de segurar para aí o presidente agir. Mas, Daniel, você não acha que a gente fica discutindo aqui ah, o Temer deveria ligar para o governador, não deveria? Tem que resolver ali a situação. É a mesma coisa que está acontecendo na Cracolândia. Eu sei, filha, mas se você quer... Dona de casa alterada. Paulinha, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que numa democracia não é o que você acha que vale. O que vale é para todo mundo. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Então, Emílio, não tem como dar pelezinho na lei. O que eu acredito, Emílio... Você acabou de falar que é a meia hora atrás tem que dar um pelezinho, tem que votar direta. Eu acho que para resolver essa situação... 2018 vai resolver, não tem jeito. 2018, falta ainda muito tempo. 2018, Emílio. É a mesma coisa que está acontecendo na Cracolândia em São Paulo com a ação do prefeito João Dória. O Dória vai lá e fala assim, acabou o shopping center aberto de crack no centro da cidade. Aí vai lá, uma outra galera desce o cacete no João Dória que está fazendo alguma coisa. O Haddad não fez nada. Alguém falou alguma coisa? Então, se faz, vão reclamar. Se não faz, também vão reclamar. Alguma coisa precisa ser feita, você não concorda? Ninguém está em casa. É que ninguém sabe o que fazer, né? A Cracolândia existe há muitos anos e não é uma situação fácil porque ninguém ali está cometendo crime então não pode ser preso. Como não está cometendo crime? Eu posso consumir droga aqui na Paulista normalmente? Pode! Você come fast food? Você pode! Você come fast food? Vai lá! Vai se drogar, pelo amor de Deus! Você está legalizado? Ô meu querido doutor, você pode... Então, mas é aí que a gente vê, é aí que a gente vê a Arapuca que a gente entra. Arapuca é muito bom. Por quê? Eu vou explicar pra você por quê. Porque essas coisas, esse assunto que a gente está discutindo aqui, apesar da gente estar brincando, falando zoeira, zoando, os caras na internet zoam, é muito complexo. Exatamente. E o cara que vai aparecer dando uma sugestão pra você pra ganhar o seu voto, ele vai dar uma sugestão muito simples. E você vai acreditar na solução simples. Ele fala, ah, bandido eu coloco tudo no Amazonas e coloco lá. Não é assim. Não. Não é assim. Como a situação que a gente entrou, esse negócio que a gente entrou, a consequência que a gente entrou, ela é muito complexa. O duro é sair dela. E eu acho que é só sentando numa mesa e encontrar uma solução que seja pelo menos a solução mais adequada. Quando a gente observa que os partidos estão conversando reservadamente, claro, uma reunião do Lula com o Fernando Henrique, com o Sarney, é porque eles estão procurando uma saída mesmo dentro da democracia que possa, é um momento emergencial, como você falou. Saída política. Uma saída política que possa manter a Constituição, que não possa ter o exército na rua. Uma tentativa de manter a democracia do país. É muito sério mesmo. A gente brinca aqui, mas de qualquer forma... As pessoas acabaram com a democracia agora. Não, exato. Mas são essas pessoas que o Emílio falou, essas pessoas foram colocadas lá, a gente tem que ter consciência. O eleitor colocou essas pessoas lá. Sim. O eleitor tem que votar melhor, essa que é a verdade mesmo. O cara não chegou lá de Marte e desceu no Congresso. Quer queira que não, eles são os líderes da sociedade brasileira. Quando o cara aumenta o imposto do IPTU aqui de São Paulo, aí ele pode, o vereador, nós votamos no vereador, ele foi lá e votou e aumentou. Então a gente tem que ter consequência daquilo que a gente faz. O voto é muito importante mesmo. E hoje os canais tipo Twitter, você pode conversar com o seu candidato numa boa. Então eu acho que é isso. Eles respondem bastante. É uma saída dentro da democracia negociada, um mandato tampão até 2018 e a campanha e torcer para que possa surgir de fato aí uma liderança melhor. E porque, veja só, com tudo que aconteceu, três anos de Lava Jato, nesse momento você discutir propina, mala de dinheiro com Lava Jato, com tudo, ou seja, não muda a prática política. O que muda é o seguinte, é o esquema. Ó, aquele esquema acabou, a gente vai montar outro esquema agora. um e sindicato dois. Quem está no comando? Esse já está manjado. Vamos mudar outro esquema agora? Tem que mudar a atitude. É isso que é o mais difícil de tudo. Exatamente. Agora, você não acha? Muito bem, eu preciso fazer mais um. Eu sei que a conversa é muito boa. Adorei a palestra. Estou amando tudo. Vai, Lírio. Lindo. Vamos virar o segundo grau agora. Nós ainda não chegamos a uma solução para o país, mas chegaremos daqui a pouquinho. É o dia a dia. Depois do break. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos falando aqui da situação atual, os caras tacando fogo em tudo. Professor Daniel Falcão, doutor advogado, professor de Direito Constitucional e a gente está aqui também com o Marcelo Matos do Jornalismo da Jovem Pan. Para você conhecer o trabalho do professor, é professor Daniel Falcão, facebook.com barra professor Daniel Falcão. Muito bem, vocês têm perguntas? Eu tenho perguntas. Pois não. Bom, eu queria saber aqui, Daniel, o seguinte, esse é uma herança histórica no Brasil, você mexer na Constituição. Tivemos os atos adicionais desde 1834 e hoje eu queria saber o seguinte, a corrupção é uma herança também histórica no Brasil, é a minha opinião. Você acha até que ponto a corrupção ela agride a democracia a ponto de desmoronar com a democracia? A corrupção existe em qualquer sociedade. a grande diferença da corrupção na sociedade brasileira para outras é que antigamente se você pegasse alguém em ato de corrupção a tendência era não acontecer nada enquanto se alguém é pego em ato de corrupção no Japão nos Estados Unidos na Suécia a tendência é que ele seja punido. E a Lava Jato está trazendo essa novidade que parece que os corruptos vão ser punidos. Agora, ela agride a democracia porque a Constituição diz que as eleições no Brasil têm que acontecer de formas normais e legítimas. Utilizar dinheiro sujo nas eleições você faz as eleições não serem mais legítimas. A competitividade dos candidatos fica prejudicada caso alguns candidatos ou um candidato use dinheiro sujo enquanto os outros estão lá financiando suas campanhas de forma honesta buscando dinheiro com as pessoas físicas buscando dinheiro do fundo partidário. Então, você cria um desequilíbrio nas candidaturas que favorece a influência do poder econômico ruim que foi a tese do PSDB quando moveu essa ação do TSE alegando abuso de poder econômico e propina na campanha. O PSDB. É, exatamente. Tem o presidente que fez um aeroporto na casa dele. O PSDB. E o que pesa, professor, é justamente isso que agora se a gente fosse levar a lei ao pé da letra o ministro Herman Benjamin que é o relator desse caso do TSE poderia haver extinção do PT e do próprio MDB porque o João Santana e a Mônica Moura garantiram que eles receberam propina lá fora. Então isso por si só já acabava os partidos. O Duda Mendonça no escândalo também falou que recebeu caixa 2 fora, né? Onde está o Duda Mendonça? Não faço ideia. Europa. Fazendo delação. Ele gostava. Você está fazendo delação? Fez delação, hein? Ele gostava do Marrinha de Galo. Ele foi preso no Marrinha de Galo. Lembra que ele foi preso no Marrinha de Galo? Ele achava onde está o Duda? Ele gosta, vai lá. Ele achava ele 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 lá. Ele era poderoso. Ele era o marqueteiro da marca. Ele trabalhou com o Malufo durante muito tempo, né? Quando ele começou a trabalhar com o PT e aí modificou de fato a primeira campanha do Lula aquela coisa mais raivosa. parecia que o Lula estava sendo sempre um palanço. Lulinha Paz e Amor. Ele criou o Lulinha Paz e Amor. É. Mas você sabe... Oi, pois não. Desculpa. Eu estava vendo uma reportagem no Global News. Uma autora de livros americana. Ela escreveu um livro chamado Thieves of Nations. Ladrões da Nação. Dizendo que países que estão muito mal tipo o Egito e alguns países da África começaram a derrocar a partir de uma crise muito parecida com a do Brasil. Crise econômica. É. Então existe uma preocupação que o Brasil vá realmente para o buraco porque não tem muito em quem confiar. Quando deu aquele escândalo da Dilma, do Lula veio o Aécio em público, né? Criticá-los. E hoje o Aécio envolvido em vários esquemas. O Aécio no passado teve um aeroporto que fizeram na fazenda dele. Teve um avião de cocaína. Não, é em Cláudio. Que isso? Um avião. Não é avião, é helicóptero. Por favor, mais informação. Você está falando bobagem aqui. Se eu for pego algum baseadinho, eu sou preso. Deixa eu fazer uma pergunta agora aqui. Para quem sabe, para os sábios. Eu não sei. Eu não sei o que vocês acham. Eu não sei o que vocês acham. Eu não estou com muita esperança. Em mim. Exatamente. Por que, doutor? Eu acho que esse, o buraco é mais embaixo. A gente está querendo uma coisa que não vai funcionar muito bem. Bem mais embaixo. Porque eu acho que a democracia, a democracia vai ter que achar um outro... Esquema, um outro jeito. Um outro jeito. principalmente em país desigual. Você vê, por exemplo, o país que ele tem muita desigualdade, ele não funciona direito para a democracia. Porque eu acho que as pessoas não veem mais um igual ali. Em país menor e a população mais parelha, parece que funciona melhor. Por exemplo, se você vê Estados Unidos. Estados Unidos. Agora ele está ficando mais desigual. porque no pós-guerra eles tinham uma classe média grande, eles eram mais parecidos, tinham casas parecidas. Lineares, né? Isso, lineares. E funcionou durante um tempo lá, né? Você vê, por exemplo, a França. A França, quando não tinha essa imigração, também funcionava mais ou menos beleza, com uma democracia que é bonito. A liberdade, a igualdade e tal. País grande, que nem o Brasil, que é um país muito diferente, né? O Brasil é uns... continental. É uns 10 países diferentes, né? Exato. Porra, a gente vai para, sei lá, vai para o centro-oeste, é um outro tipo de país. Para o sul é diferente. Sim. São Paulo é uma outra realidade. Mantenha a língua, mas é uma realidade muito diferente. Isso é uma diversidade. Você acha que vai ter, por exemplo, a gente estava pensando num profeta e num rei. Eu acho melhor. Eu sou mais abonado do que o profeta. É assim que Abraão salvou a humanidade. Abraão, quem sabe um Abraão, ele estava nesse questionamento. Um Messias, quem sabe ele não vem aqui. E vem e cria a paz entre Moro e Lula. O que você acha disso? Fábio de Mello. O Churchill já dizia que a democracia é um sistema ruim, mas não inventaram ainda um sistema melhor. Então, mas você não acha que a gente tem que inventar? Nós inventamos o carro a álcool. A gente bola o profeta. O presidente a álcool. A gente bola aqui no Brasil. Uma coisa... Fábio. Bolando. Eu não acho que é tanto para o Ângelo do país ser desigual ou não. Os Estados Unidos são um país bastante desigual economicamente e territorialmente. territorialmente. Culturalmente. A democracia sempre funcionou desde o final do século XVIII. Mas já está meio... Mas já está meio zoado. Fala agora. Piado. É um fenômeno mundial de candidatos radicais de direita prevalecendo. Então nós tivemos na França a Le Pen, tivemos o Trump. Aqui no Brasil nós já temos candidatos. Antigamente, candidatos da extrema direita eram consideradas piadas. Justamente pelo problema. Candidatos com a porcentagem de votos nas pesquisas grande. Mas faz parte da democracia também nós temos os candidatos radicais. Mas eu acho que isso é a democracia funcionando. A democracia tem esses solavancos, tem esses problemas acontecendo. A democracia no Brasil é muito nova. A Constituição de 88 vai fazer ainda 29 anos. Então faz parte do desenvolvimento do país ter esses solavancos. Se nos Estados Unidos que é uma democracia consolidada desde o fim do século XVIII, assolavancos, o Trump está sendo acusado de ter demitido o diretor-chefe do FBI para se autoproteger, imagina o Brasil que é uma democracia de menos de 30 anos. Acho isso natural. É que nós estamos vivendo isso. Mas provavelmente o nosso próximo presidente vai ser um populista ou da direita ou da esquerda. Um ditador. Não vai fugir disso. Eu não acho. Ou é Bolsa Amito. Ou é Lula Lá. Vai ter os dois polos e vai acabar escolhendo provavelmente o candidato mais ao centro. Um coxa, um marinão. Mas independente. Um coxa com recheio de mortadela. Meia catupiry. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Com licença, Paulo. O que você acha? O Brasil é muito grande. Eu acho que os estados deveriam ter mais autonomia que já existe nos Estados Unidos. Hoje o que acontece? Então o governador fica preso lá. A torneira está lá em Brasília. Então se ele começa um embate com o presidente ele já, a torneira fecha para ele. E é difícil. A gente sabe isso aí. E o prefeito é a mesma coisa. Então o prefeito fica dependendo do governador. Isso no Brasil inteiro. Eu acho que as prefeituras deveriam ter mais autonomia. Os estados também com mais autonomia. As leis até próprias. A gente sabe que essa questão tributária é um absurdo. O Brasil tem uma carga tributária excessiva que atrapalha todo mundo. Seja empresário, seja o consumidor. Então esse é um ponto. Agora também acho, como o professor falou, acho que é um fenômeno mundial. A gente observa também há muita gente no mundo hoje e os processos hoje são todos eletrônicos cada vez menos. Uma fábrica hoje vai empregar muito menos. O serviço também. A gente começa a viver um certo limite na sociedade em si. Será que vai ter emprego para todo mundo? Leve o celular para todos. Entendeu? Eu acho que é uma crise mundial. E tem, de fato, essa questão do novo. E é com isso que o Lula conta. O Lula conta assim, sabe? Se todo mundo é igual, se a política ninguém empresta, o cara foi feliz no meu governo, esse cara vai votar em mim daqui a pouco. Rouba, mas faz. É o malofão. E por isso que... Para com isso, gente. Por isso que esse candidato fora da política, a política está sendo reprovada, está sendo mal avaliada. Esse candidato fora é um fenômeno não só aqui, mas eu acho que vai prevalecer também na campanha aqui. O candidato fora seria o quê? O Dória? Exato. Um cara como o Dória. Surge um empresário, um gestor. Eu sou gestor. Ele já ganhou aqui em São Paulo no primeiro turno, surpreendeu a todo mundo. E é por isso que hoje o nome, O Luciano Huck. Ou uma pessoa indica, né? O Luciano Huck. O Luciano Huck. Pode ser o nosso Messias? Um Silvio Santos? Você lembra do Silvio Santos? Que incrível, né? Você acha que ele disse? Mas esse... Ao Gil eu gosto. Eu tiro o sapé, milho. Esse é o problema da sociedade brasileira. Nós esperamos um Messias. E nós temos que eleger um cara honesto e que siga a corção e siga as leis e que faça políticas públicas visando ao bem da sociedade, não Messias. Mas sabe qual que eu acho que é a preocupação? Se a gente espera um herói, nós vamos uma hora nos decepcionar. Sérgio Molho. Sérgio Molho Cisar. Sérgio Molho. Sérgio Molho. Sérgio Molho Cisar é um herói. Eu acredito no Molho. A todo respeito do juiz como herói mostra quão fraca a sociedade está de líderes no Brasil. Mas o Brasil está falando super bem. Eu achei que a gente trouxe um cara que é plausível. Ele fala com competência. Poucos nessa mesa conseguem sentar aqui e ter essa coerência que você teve hoje. mas independente do regime político você não acha que não vai mudar o sistema? Pode vir o que você quiser. Quanto tempo a gente vai demorar para passar esse lance da corrupção? É eterno? Vamos viver. A corrupção nunca vai acabar. Não vai acabar nunca. O que importa é nós tentarmos controlar o máximo possível que ela não aconteça. Eliminado de alguma forma. nunca vai acabar. Mas isso não dá. Isso faz parte do ser humano. Mas e nos atos simples, né, professor? Quando você pega o troco errado e fica com o troco para ele você passa na frente da fila dá uma grana para o guarda. Você dá uma grana para o guarda. Quer dizer, a sociedade também ela não tolera a corrupção. Nós todos cornetamos muito. Isso chama-se honestidade seletiva. É, exatamente. Nós brasileiros sabemos muito... Eu roubo, mas eu assumo. É honestidade por degustação. Você no cardápio. Não, não. Nós nunca roubamos. Quem rouba é o vizinho. É isso aí. A gente tem oportunidades e não as perda. Gatonete. Segura o elevador para zerar o elevador. Ligação clara de água. Lógio. Um gatinho, um gatinho ali. Então esse que é o problema. Não está vivendo nada, Paulinha. Óbvio que está. Não está vivendo nada. Dá um por forex. Todo mundo. 10 bilhões. Até a sua lealdade. Até a sua lealdade. Não espera nada. Até a sua lealdade a mim é uma conveniência sua. É calculada. É calculada. O Evandro sabe o que é. O ser humano é mau. Se corrompe. A linhagem do ser humano é de bicho mau. Vai ser abacato. E é oportunidade. Dá 10 milhões na mão de alguém aí para ver se não aceita. Bota duas milhas na tua conta. Você fica lá até o... Você não vai trabalhar lá com... Até a polenta. A gente está vivendo. Com a polenta lá. Com o Ronifon. A gente está vivendo. Manda o Ronifon meter na tua polenta lá para você ver. Olha a mandinha. Fiel sim. Fiel. Eu sei bem. Vai até o lacre, Emílio. Vai até o lacre. O lacre do bujão vai embora. O lacre do bujão você... Por duas milhas. Por um oco. É isso aí. Todo mundo tem seu preço. Não é a mandinha. Por duas milhas. Todo mundo tem seu preço. Eu preciso de por um óculos. O Brasil está vivendo uma limpeza como nunca se viu. A Lava Jato recuperou 10 bilhões. O dia é uma regra. Que loucura, Emílio. O país nunca recuperou nada. Então eu acho que... E cadê esse dinheiro? E acho que os próximos empresários e os próximos políticos vão pensar duas vezes antes de meter a mão no nosso dinheiro. E acho que devia mudar sem o sistema político. Por exemplo, assim. Vai lá. É um mandato só. O cara fica quatro anos e ganha cinco mil reais. E acabou. E renova. Porque ninguém aguenta mais esses mesmos políticos. É isso aí. Por mais que a minha vota tira a paulinha. Como o Marcelo estava falando de a gente tem que votar certo. Desculpa, mas não tem quem votar certo. Porque quem votou na Dilma votou errado. Quem votou na Aécio também votou errado. Então o que precisa limpar são esses políticos corruptos do país. Tem que votar certo. Você vai lá e vota. Você vota em quem você quiser, filha. Então não tem votar certo. Não tem opção. O que a Paulinha está falando, Emílio. Quais são as opções para o brazuca do Brasil legal. Você tem que pegar o que você vai fazer comida na sua casa. É o que temos no cardápio. Chega a Nadir, se você vai ver, tem lá. Eu fui censurado. E dane-se, problema seu. Quem quer ser um milionário? Emílio, o grande legado da Lava Jato, aí eu concordo com a Paulinha. Obrigada. O limite que a sociedade brasileira aguenta de corrupção diminuiu demais. Antigamente, isso tudo acontecia escancaradamente e ninguém falava nada. Olha o malufeira. E hoje nós temos senador, já tivemos um senador preso, presidente da República respondendo a um processo durante o mandato, isso nunca tinha acontecido no Brasil. Sim. diversos ministros investigados, senadores, deputados, tem gente que diz que isso vai chegar no judiciário, ou seja, vão ter juízes e ministros. O procurador foi preso, né? O procurador da República foi preso semana passada. Foi agora, né? Então, por ajudar o Joel, a evolução democrática do Brasil nos últimos 30 anos foi enorme, enorme. A sociedade, como eu falei, a corrupção não vai acabar, mas o limite que a sociedade aceita de corrupção, isso diminuiu absurdamente. Você acha que diminuiu? Porra, meu! Tanto que está tendo um impeachment atrás do outro. Você não acha que diminuiu? Pega 40 anos atrás. A semana passada tinha uma mala aí, nós vimos a mala. Foi a semana passada. A sociedade condena isso. O cara corromper, o cara querer... A mala tem, mas pegaram a mala, meu. E vou falar, e tinha 500 pau na mala, faltou 35 na hora de derrubar. Quando foi devolvido, faltaram 35 pau. Mas segundo o Temer, eu roço a louro e o Zé Indônio. Mas lembra? Não achou a mala, eu pego. Os caras eram pegos com o dinheiro na cueca, não acontecia nada. Tinha 500 pau na mala. Muita cara de pau, ninguém aguenta mais isso. Tinha 500 pau na mala, semana passada. Aí o cara falou, queria a mala. Não, deixa que eu devolvo a mala. Foram contar o dinheiro, faltava 35. Eu queria saber se a mala passou um pedaço. Era de barco ou não? Eu pegava só a mala. Uma piada, uma piada. Tem que pagar a taxa. Muito bem, olha, eu gostaria de agradecer muito. Ah, não, Emílio. Tá maravilhoso. Vamos morar junto. Já dei três vezes, se você não tá ouvindo. Dani. Dani Juizinho. Enxada e surda até quando? Professor, muito obrigado. Professor Daniel Falcão, tá aqui no facebook.com.br. Professor Daniel Falcão, muito obrigado pelo papo. Obrigado. Queria agradecer também ao Marcelo Matos, do Jornalismo da Jovem Pan, que está sem dormir. Jornalismo opinativo da Pan. Mas por que que? Olha, você brinca, mas é quase isso, Emílio. Quarta-feira começou um terremoto. Cuidado que vão te lembrar. Eu tava de plantão no final de semana, o presidente falou novamente, realmente dias agitados. Vocês gostam, né? É, isso é. Mas vai na Massa, Japão, né? É uma Copa do Mundo. Não, é a Pão. De agradecer o Zé Pereira. Trombeta de Jericó. O Zé Pereira. Se estivesse aqui conosco. Eu gosto de ver os jornalistas porque é a trombeta do apocalipse. Não, maravilhoso. São as trombetas do apocalipse tocando. É o apocalipse. Melhor do que qualquer reality show. Ô, Marcelo, tem que voltar a fazer a reportagem lá porque o pessoal tá chamando você. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado ao público aí. O que que você quer encher o saco aqui, Inha Barbina? O que que você quer, Inha Barbina? Fala aí no microfone. A Inha Barbina quer aparecer. E falar, viu? Esses meus ouvintes, viu? Fala, Inha Barbina. O que eu quero? Toda quarta tem a Índia, sexta ou Sena. É eu, é eu. Sexta ou Sena. Sexta ou Sena. O que que você quer, Inha Barbina? O que que você quer? Eu vim aqui toda quinta. Toda quinta. Não tem toda quinta. Não tem toda quinta. Vai lavar roupa. Vai lavar 15. Inha Barbina, você quer que a Bia seja a nossa nova musa? É bonita. O que que você acha? Ou a Marina continua? Tem que escolher entre uma ou outra. É que nem eleição. Banhar. Bia. Fala lá. Vai, Farão. Escolha. Senta aí, Bia. Fala aí, Bia. O que que você deu o meu cargo? O que é? É a Marina. A Bia Meirelles. Não tem mais tempo pra viajar, né? Bia Meirelles. Que paroca. Eu vou te falar. Você vai falar ou não? O que que é? O que que é? Bia. Bia Cambila, tudo bem, querido? Eu ouvi sua voz, mas você tá... Aliás, é bem agradável esse fone do bola. Vou sentar aqui as próximas vezes. A Bia, acho que ela não tá com comprometimento mais com a gente. Eu acho que ela tem um relacionamento mais sério. E ela optou pelo namorado. Você ficou com medo? Não, ela não quer a fama. Não, eu não tô com medo. Você não tá querendo mais... Não, só acho que não dá pra disputar com a Marina. Não, não. Você tem medo de fazer sucesso e perder seu namorado. Eu acho que é isso. Ou ele deve te pressionar. Você tá com medo? Tá com medo da fama. Você tá com medo da fama? A roda da fama. O sucesso, a fama. Não, você me deu uma força, lembra? A gente conversou. Você me deu força, falou, não liga, é pros babacas. Eu não ligo. Mas por quê? Babacas não, são pessoas seres humanos igual a você. É. Só que são pessoas rudes. Pessoas que não tiveram um bom colégio igual a você. Estudaram na escola de lata. Veja o caso de Amanda Ramalho. Amanda, a rainha da DP. Mas olha como ela tá hoje em dia. Tá ótima, tá bem, tá plena, tá linda. Amanda é funkeira. Amanda é funkeira. Ela acha que é amiga dos funkeiros. Amanda é boa. Beijo, beijão. Ela é boa de papo. Ela estudou, ela veio do Capão. Ela não tem o refinamento. Não tem. Não tem. E estudou no Sacré-Guerre. Não tem. Não, estudou no Dolph Steiner. Quero falar em alemão. Estudou no colégio alemão. Então tem outra. É uma outra educação. Ela é uma mesma coisa que a Amanda. Quantas línguas você fala, Marina Mantega? Não. Mas é um ser humano igual a Amanda. Amanda é grossa. Amanda é hampeira. Amanda é hampeira. Amando, gente, sem pedir, por favor. Ela pega água de uma hora pra outra. Entendeu? Mas é um ser humano. Ela pega água de uma hora pra outra. Para de zoar o bujão. Vai te catar, ô seu flácido. Vai lá. O que que é? Já pega pilha, chama de flácido. É barraqueira. Ela cheira desinfetante, Amanda. Ela tem um cheirinho de veja. Deixa a bateria moura quieta. Vai te catar, sua cara. É um paninho e um álcool. Ela nem fala oi pra síndica. Ela se limpa com álcool. Ah, é para, gente. Eu não vou entrar em depressão de novo. Amanda, o odorante da Amanda é limpol. Não, não é para os podres, tá? Vamos montar um novo. Emílio, vamos montar um novo. novo presídio em Brasília. Você está sabendo? Quem a papuda vai ser a papada agora. Você está magrão. Eu estou uma bosta também. Eu não estou uma merda. Eu estou papada. É o seguinte. É bom de papo. É o seguinte. Estou uma puta. Papai e papudo. Amanhã está de volta. Papai e papudo demais. Vai lá. Com essa voz. É, amanhã. A airbola, vai. Amanhã. A airbola é sacanagem. Amanhã a minha voz vai voltar. Ah, vai. E eu vou fazer um show em Presidente Prudente às oito horas da noite no Campo Belo Resort. Boa. Vai ser bom o show dele. Vai ser maravilhoso. Todo mundo vai te ouvir. Terminou. Terminou. Mas já terminou. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Para quem já almoçou, pode aproveitar e sair do acaso. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.